Senhoras e senhores, senta que lá vem polêmica. O vídeo de hoje é um vídeo polêmico porque é um assunto que, infelizmente, muitos profissionais não se atualizam, tem uma questão cultural também envolvida e que se perpetua mesmo não sendo recomendado há alguns anos. O famoso banho de sol. Eu sou a doutora Dani Leite, pediatra, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse polêmico banho de sol. É ou não é recomendado? O que aconteceu? O que mudou? Por que não é mais recomendado? Vamos do começo. Realmente, antigamente, o banho de sol era recomendado, inclusive pelas sociedades de pediatria, com a intenção de ter exposição à vitamina D. Mas, com o passar do tempo e com estudos sendo feitos, foi visto que o banho de sol, ou seja, a exposição direta do recém-nascido ao sol aumenta no futuro o risco do câncer de pele. Além de, no momento, também ser um grande causador de queimaduras. E por que isso acontece? O bebê, ele nasce com a camada da pele, aquela camada mais superficial da pele, muito fina. É muito mais fina do que nós adultos. Então, com o passar do tempo, é que ela vai se amadurecendo. Pelo fato dela ser muito fina, e pelo fato dos bebês produzirem menos melanina no início da vida, essa absorção dos raios ultravioletas é muito maior do que, por exemplo, em nós adultos. Por isso, foi visto com o tempo que aumenta de forma significativa o câncer de pele no futuro, que não vai ser no momento. Então, por que que muitas vezes é difícil a gente passar pra vocês essa informação atualizada? Porque não é um dano, não é um prejuízo, que acontece de forma imediata. É algo que vai acontecer lá na frente. Então, a gente precisa entender o porquê da recomendação. Qual é a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria? Nenhum bebê deve ser exposto diretamente ao sol até os seis meses de vida. O que é ser exposto diretamente? É colocar o bebê sem proteção pro sol. Então, qual proteção que a gente vai usar de zero a seis meses? As barreiras mecânicas. Então, a roupa com proteção ultravioleta, a própria roupa normal, no caso de não ser pra ir pra praia, né? De ser sair ao ar livre. Boné, chapéu, sombreiro. Tá dentro do carrinho, por exemplo, com o carrinho aberto, fazendo sombra. Essas são as proteções mecânicas que a gente vai usar até os seis meses de vida. A partir dos seis meses de vida, está liberado o uso dos protetores solares. E aí vem outra grande questão. A gente tem dois tipos de filtros solares, que são denominados como filtros químicos e filtros físicos. A recomendação mais atual é que de seis meses a dois anos, a gente use os filtros físicos. 100% físicos de preferência. A partir dos dois anos, a gente vai poder, então, usar o que a gente usa adulto, que é o filtro químico. No mercado hoje, a gente tem poucas opções de filtro 100% físico, mas existem. Então, dêem prioridade, realmente, a partir dos seis meses, a usar os filtros 100% físicos, porque eles têm uma proteção imediata, eles são mais resistentes à água e eles são menos alergênicos do que os filtros químicos. Dani, e a equiterícia? O bebê amarelo, que mandam colocar no sol pra poder melhorar a equiterícia, melhorar esse amarelão? Então, realmente, antigamente, quando a gente não tinha tratamento pra equiterícia, isso já foi recomendado. Mas hoje, a gente tem tratamento seguro pra equiterícia, que é a fototerapia, o banho de luz, que é feito no hospital, nos casos mais graves, de bebês que realmente precisam de tratamento. Os bebês que não precisam de tratamento pra equiterícia, segue a vida normal, não precisa expor ao sol, não precisa dar chá de nada, não precisa fazer absolutamente nada. A única coisa que você pode fazer pra ajudar é estimular a amamentação, pra gente melhorar essa equiterícia o mais rápido possível. E tem mais uma coisa que eu preciso falar com vocês, que é a suplementação de vitamina D. Hoje, a gente faz suplementação de vitamina D em todos os bebês, desde o sétimo dia de vida até os dois anos de idade, pra gente evitar, pra gente prevenir que esse bebê tenha uma deficiência de vitamina D. Então, hoje, essa é a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Pediatria. Entendidos? Deu pra dar um resumão aqui pra vocês do assunto, espero que tenham gostado. Se inscrevam, toda semana a gente tem vídeo novo, e me sigam lá no Instagram também pra mais conteúdo diário. Tchau.